Tensa não por mim, eu tô tensa por quem tá indo trabalhar, quem tem que ir trabalhar, eu tô tensa por pessoas que são grupo de risco, eu tô tensa porque a gente não tá tomando as medidas necessárias, eu tô tensa porque o presidente do país tá negligenciando, então sim, eu tô tensa. A faculdade suspendeu dois dias de aula, graças a Deus eu vou conseguir ficar as duas semanas, eu acho que todo mundo vai ficar, mas eu fiz um vídeo, ele apagou, mas enfim, só deixando claro que ficar em casa agora é um privilégio, é um privilégio que eu estou tendo a oportunidade de ter, algumas pessoas também, e eu acho que todo mundo que tem esse privilégio deveria ser responsável e usá-lo. Deus da forma tradicionalista, a forma que a gente fala no cotidiano, não, mas uma coisa aí, não sei, eu tô aberta a possibilidades, eu acho que tudo pode acontecer. E, sei lá, já tive também, isso não é um... uma parada pra mim, normal. Ah, é, sim, com certeza, você e todos nós, logo ali. Fica em casa. Se eu fosse a Laurinha Lero, a DJ Laurinha Lero, eu não seria vacilona, e eu já teria colocado mais episódios, porque eu sei que as pessoas precisam disso pra viver. Ah! Vendo no meu feed, nas minhas mídias no Twitter, nos meus destaques, parou. Eu não te conheço, então eu não entendi direito a pergunta, mas eu imagino que o problema seja que ela é hétero, então ela normalmente não ficaria com pessoas do seu gênero, e se for isso, eu acho que sexualidade é uma coisa muito fluida. Se ela gosta de você, brother, vale a fé. Aí vai depender se você já tem alguém ou não, se você já tiver alguém, tá valendo aí um web namoro, porque nesse momento de pandemia, a gente fica sozinho. Mas assim, se você não tem ninguém, vai ser muito difícil você conhecer alguém agora. Então eu acho que a sua decisão aí já tá tomada. Não tem como, não tem como, não tem como. Estalque a gente nova, o crostezinho novo, o que é isso? Brother, se tu é jovem, não tem nada a perder, e acabou a empolgação, mas se ama, amor não segura relacionamento não. Tem outras mil coisas. Deixa aí, deixa aí. Eu acho que você tem mais risco de perder a amizade não sendo sincera do que sendo sincera. Até porque, mesmo que vocês fiquem, mesmo que vocês namorem, mesmo que vocês... Enfim, mesmo que eles não sintam mesmo por você, a amizade de vocês pode durar independente disso. Você é você, e você também está tendo a impressionar outras pessoas. Eu acho que é bem nesse pique, todo mundo. Não só você. Mas isso não apaga a pessoa que você é, nunca. Eu acho que eu sinto isso também. Assim, acho que todo mundo sente isso em algum grau. Não se sinta mal. Acho que está todo mundo meio nessa, só que ninguém fala sobre isso.